É show, você tem que correr pra esse objetivo, uma belíssima parede, super mega list da morte vai ser confirmado E tá aí, a origem garante o varão, mas o Kassel já tá no meio, o Sheik também vai se fundando a luta Vai ser uma carne e piscina, o que parece, já é um double kill para o Soar Ele continua pra ali, vai se fundando, vai se o que pode, o foco é simple, vem pro triple, vem pro quadra Seca e penta, o NL é o foco e tá aí Penta Kill do Soar E aí